Sejam bem-vindos à sede da Ford Foundation, hoje de manhã. Prazer em tê-los aqui com isso. Temos que começar, eu sei que algumas pessoas ainda estão chegando. Mas queremos manter a nossa agenda. Eu sou Laura, diretora da Fundação do Portal da Terra. A Fundação do Portal da Terra é uma organização sem significativos, global. E oferecemos um espaço gratuito para compartilhar dados, conhecimentos e para ter um debate aberto. E trabalhamos com a facilidade de posse da terra e facilitamos este diálogo da terra. E é um prazer eu apresentar esse projeto a vocês hoje. E temos muita sorte que a Ford Foundation nos apoiou nessa iniciativa e nos apoia já há vários anos. Começou em 2020, durante a pandemia. E quando esses eventos presenciais não eram possíveis. E começou com um seminário via web. E hoje é a primeira vez que organizamos este diálogo presencial, ao vivo. Mas temos centenas de pessoas que também estão participando online. Como eu falei, começou com um seminário via web, uma missão. Ter os povos indígenas e a comunidade locais no centro da agenda climática. Estará o objetivo e continua a ser o nosso compromisso hoje. E tem sido um grande prazer ver esse diálogo se tornar uma comunidade. E um recurso de uma comunidade durante os anos. Cada vez que organizamos esse diálogo, temos mil pessoas que nos registram. Que se registram. E de mais de 40 países. É um diálogo livre, um espaço seguro para termos um diálogo aberto com pouquíssimas barreiras. Alguns temas anteriores foram governança, soberania sobre os dados da terra. Nós aprendemos sobre os jovens indígenas e nós também aprendemos dos líderes indígenas como prevenir pandemias e como proteger a biodiversidade. E também vários outros temas importantes. Nós também usamos esse espaço para dar seguimento durante o COP. E pode parecer um exagero dizer que este espaço está cheio de energia, mas eu acho que, de fato, há muita energia aqui neste diálogo. E organizando este espaço com as comunidades. Nós, então, tentamos... Houve perspectivas e até emoções para temas que são de grande importância para as comunidades indígenas e, na verdade, para o mundo inteiro. Este diálogo da terra, na verdade, significa criar uma comunidade. Eu fico muito feliz e é um prazer recebê-los neste evento. Eu quero reconhecer a nossa equipe que trabalhou de forma incansável durante estes últimos dois meses para que isso se tornasse uma realidade hoje. Muito obrigada. Obrigada à Ford Foundation que ajudaram a criar essa iniciativa durante o ano. Eu quero citar alguém que descreveu este espaço como um espaço livre de pressão para termos um diálogo aberto entre pessoas que normalmente não estão se comunicando. Eu quero compartilhar alguns anúncios. Hoje, teremos um diálogo de 90 minutos. Temos aproximadamente 100 pessoas nos seguindo online, virtualmente. E também teremos tempo para perguntas e respostas no final. Então, por favor, preparem as suas perguntas para as perguntas. O seminário via web é inglês, mas também estamos oferecendo a tradução simultânea espanhol, francês e português. Para poderem acessar a tradução simultânea, usem os seus fones de ouvido. Mas vocês que estão conosco via internet, é só clicar o globo terrestre que está na parte inferior das suas telas. Como falei antes, a discussão vai durar mais ou menos 90 minutos e depois a pergunta e resposta vai durar aproximadamente 10 a 15 minutos no final. Os nossos colegas que estão conosco via internet, se tiveram perguntas, por favor, usem a caixinha de perguntas e respostas e não o bate-papo. E vocês que estão aqui presencial, por favor, já tenham as suas perguntas prontas para que possamos tentar respondê-las no final do dia agora. É uma grande honra apresentar a Dorne Walker, presidente da Ford Foundation, que vai dar o pontapé de partida para o dia de hoje durante a Semana do Clima em Nova Iorque. Obrigado. Bom dia e sejam bem-vindos ao Centro de Justiça Social da Ford Foundation. É um grande prazer que damos início à Semana da Assembleia Geral da ONU com este diálogo. Para mim, é pessoalmente muito importante. Alguns sabem que eu anunciei que eu vou me aposentar da Ford Foundation no ano que vem e ao refletir sobre os meus 12 anos na Ford Foundation, há poucas iniciativas que me fizeram sentir mais orgulho, que me deram mais satisfação e que me inspiraram mais do que o trabalho que nós temos feito em torno dos povos indígenas e das comunidades locais. Eu me sinto tão agradecido a todos vocês por serem guerreiros na vanguarda, na linha de frente, e que avançaram diálogos e criaram espaços e que criaram uma grande diferença. Eu quero agradecer Anthony e todos da Ford Foundation que estão aqui nesta sala e nesse edifício, que trabalharam arduamente. E também a Fundação do Portal da Terra, essas parcerias, para nós, têm sido tremendamente satisfatórias. Mas eu gostaria de começar onde começa tudo, com os fatos. Hoje em dia, precisamos dos fatos mais do que nunca nos nossos discursos. Então, vamos começar com os fatos. Os territórios dos povos indígenas incluem 36% das florestas intactas no mundo e 80% da biodiversidade florestal do mundo. Pensem bem sobre isso. Os povos indígenas e as comunidades locais têm o direito de ter posse e de gerir as suas próprias terras e os seus recursos naturais. Quando os povos indígenas e as comunidades locais, quando os seus direitos são reconhecidos, eles protegem as suas terras, eles protegem as suas florestas, mas o financiamento é crucial. Um financiamento de alta qualidade e de um valor adequado é imperativo. Isso inclui fluxos de financiamento internacionais e locais. Chegou a um número recorde em 2022, mas não é suficiente. É boas notícias, mas não é suficiente. porque sabemos que essas cifras são muito abaixo dos 5, 2 trilhões por ano necessários para limitar o aumento de 1,5 graus de temperatura até 2030. É boas notícias que os doadores privados e as outras entidades já comprometeram 1,7 bilhões à causa, mas não é suficiente. É excelente que nós criamos espaço para movimentos sociais e oferecemos recursos para essas organizações fazerem o seu melhor trabalho. É um prazer anunciar que na Ford Foundation nós temos avançado tremendamente desde que em 2021 dedicamos 119 milhões para parceiros que avançam os direitos da terra de povos indígenas e comunidades locais. Superamos nosso compromisso de 100 milhões de dólares, mas não é suficiente. Por isso eu acredito que temos que redobrar os nossos esforços. Precisamos, e eu acredito que as comunidades devem decidir por conta própria, que tipo de financiamento está alinhado com as suas necessidades e as suas aspirações. É aqui que a nossa retórica às vezes não é o suficiente. Muitas vezes a nossa retórica é muito linda falando sobre o fato de que temos que nos aproximar os povos indígenas e as comunidades locais, mas não o fazemos. Então, este evento é uma oportunidade para a gente prestar contas e assegurar que nós fazemos aquilo que dizemos, empoderar os povos indígenas e as comunidades locais. nós estamos comprometidos a uma nova promessa em 2025. Queremos continuar a trabalhar com o grupo da posse da floresta e outros grupos e o portal da floresta para avançar os direitos da terra e dos povos indígenas. Há tantos nessa sala que eu posso agradecer, mas eu quero especialmente apresentar um dos meus heróis. Nanette Aroyo, que é a diretora executiva da Land Senior Facility, que eu conheci há vários anos atrás. E o que mais me impressionou na época era a sua inteligência, sua determinação, sua garra e o fato que ela era incapaz de aceitar não. Isto é um exemplo de pessoas que estão fazendo trabalho árduo e nós que sentamos nos nossos gabinetes bonitos, nesses edifícios bonitos, às vezes não imaginamos como é difícil o trabalho de pessoas como ela, mas ela faz com graça, eloquência e com gentileza. Então, por favor, uma salva de palmas para ela. Muito obrigada. Eu peço que os integrantes do painel, Maria Pia, por favor, se aproximem, Maria Pia, podem sentar-se aqui no palco, por gentileza. Ângela, por gentileza. Temos a Cameron aqui ao lado. Doutora Cunningham, por gentileza. Doutora Cunningham, por gentileza. Stephanie. Stephanie. Do Green Climate Fund. Vamos, antes, vamos tirar uma foto. Todos fiquem de pé, por favor. E temos Sônia Sabita, vocês que estão aqui conosco pela internet. Ela é... E um representante da... Sônia Guajajara, por gentileza. Só para esta... Foto. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Darren. Ouvimos as palavras do Darren. De fato, é um momento muito importante. Um momento para nós refletirmos sobre os compromissos e o trabalho que fazemos juntos para transformar essas palavras em ação. E temos aqui oradores que vão ajudar nessa tarefa. É muito importante que saibamos que podemos todos participar. Vamos manter a nossa agenda para que possamos terminar a tempo. Temos 100 pessoas e queremos respeitar o tempo de todos. Temos que estar muito cientes que não estamos a sós aqui. Temos outros aqui conosco. Uma promessa financeira é uma iniciativa muito importante. E queremos que todos participem desse diálogo. E eu quero reconhecer que todos aqui contribuíram de alguma forma, trabalharam arduamente e vão continuar a trabalhar arduamente. Eu vou começar com a Maria Pia. Eu vou apresentar ela primeiro. Ela é advogada que trabalha no espaço de direitos ambientais internacionais. Ela é gerente de programas regionais e coordenadora estratégica dos fundos territoriais messo-americanos. E ela está aqui conosco. E ela vai falar com vocês durante três minutos. Temos que manter o nosso horário, por gentileza. Do coração, o que são fundos liderados pelos povos indígenas? E qual a sua experiência em angariar esses fundos? E pode falar sobre o tipo de fundo que você quiser, bilateral ou não, por exemplo. Mas qual tem sido a sua experiência ao angariar fundos? Vocês estão a me ouvir? Em primeiro lugar, obrigada por essa oportunidade de incluir o fundo messo-americano da Aliança de Povos da Floresta. Quem somos? Os fundos liderados pelos povos indígenas veio a este ecossistema por duas razões principais. Primeiramente, pela reivindicação e o reconhecimento dos povos indígenas e as comunidades locais para que tenham acesso ao financiamento e que tenham acesso direto aos recursos que possam afetar as suas vidas e os seus territórios. Esta é uma reivindicação dos povos indígenas e das comunidades locais. E, em segundo lugar, a ideia é mudar o ambiente rígido atual do sistema financeiro. O financiamento que existem, compromissos, promessas, são muito bons. Mas como que podemos direcionar estes recursos aonde são mais necessários? Há tantas pessoas que estão cuidando da floresta, dos pulmões do mundo, do sistema, do ecossistema marítimo. Não é só uma questão de investimentos locais nem territoriais. Estamos a falar sobre o impacto que esta floresta continua vivas e o valor que isso vai representar para a humanidade. Qual tem sido a minha experiência? Essa foi a sua segunda pergunta? É difícil. É difícil. Porque o financiamento predominante é muito rígido e é criado por regras que são quase impossíveis dos povos indígenas, desses fundos liderados pelos povos indígenas, de seguir. Estamos apoiados pelo mundo filantrópico, mas queremos ampliar nossas atividades para refletir o que está acontecendo nos nossos territórios. E não é fácil, não é fácil superar essas dificuldades. Então, estamos aqui para mostrar que sim, podemos, sim, precisamos e é necessário. Temos que avançar esse tipo de iniciativa se queremos atingir as metas, os objetivos do desenvolvimento sustentável e todas as metas climáticas. Perfeito, terminou justamente em três minutos. Parabéns. Ângela, por favor. Ângela. É do povo Kakoyana Tuevo. Yana, eu peço desculpas se eu pronunciei errado. É líder indígena da Amazônia brasileira e é membro do Conselho Executivo da COIAB. E, por enquanto, ela está coordenando as organizações indígenas na Amazônia indígena e, especialmente, o Fundo Podali. É um fundo extremamente importante para a Amazônia brasileira. Minha pergunta para você. As pesquisas mais recentes mostram que, com as promessas, ainda apenas 7% foi diretamente para as organizações de povos indígenas que estão nos territórios. Quais são os desafios, as barreiras na sua experiência, especialmente porque você está fazendo? E como que você pode nos ajudar a entender quais são as necessidades? A sua experiência e quais são os problemas e as necessidades? Muito obrigada pelo convite de poder fazer uma reflexão importante aqui diante de, principalmente, pessoas que têm um compromisso e a responsabilidade pela vida da humanidade a partir da garantia dos territórios indígenas. Gostaria de saudar aqui em nome dos povos indígenas da Amazônia brasileira a todos, em especial a ministra dos povos indígenas do Brasil, que é cofundadora desse fundo, o Fundo Podali. Junto com ela, tornamos possível e concretizamos um sonho de muitos anos de uma construção de instrumento de financiamento, de autonomia e uma saída, uma resposta sobre quais são os desafios de tornar realidade os nossos sonhos de manter nossos territórios equilibrados, protegidos e, sobretudo, com direito para manter nossas vidas. sobre a pergunta, uma preocupação que continua nos assolando das dificuldades de acesso aos recursos. E esses últimos levantamentos do que se comprova que menos de 7% foi destinado diretamente para os mecanismos, os espaços de fundos ou de outras formas dos povos indígenas é um reflexo, sobretudo, do não reconhecimento do papel e da importância dos povos indígenas para a manutenção da biodiversidade, do clima e da vida humana. A partir do momento que não se reconhece essa importância, você não confia. tem a ver com a falta de confiança dos nossos mecanismos, do nosso compromisso e das nossas capacidades de gerir grandes recursos. E a nossa avaliação é essa. Não adianta a gente construir mecanismo como temos, no caso do Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, Pudari, se não há uma confiança, inclusive, de muitos que aqui falaram sobre compromisso de manter 80% da biodiversidade viva, de 36% de áreas preservadas. E o outro desafio é que, quando a gente acessa esses recursos, ela não é justa. Tem a ver com a justiça também de acessar esses recursos. Ela é muito desproporcional para a dimensão da responsabilidade que temos sobre a dimensão territorial, dimensão da responsabilidade de manter as vidas. Então, está na hora de fazermos uma reflexão sobre a necessidade de termos, de fato, o acesso justo, o acesso numa dimensão da responsabilidade, porque, muitas vezes, quando a gente acessa, ela é muito injusta em termos de valores. E o outro desafio é que esses financiamentos, elas não acompanham nem as nossas dinâmicas de vida e, muito menos, dinâmica hoje do desequilíbrio do ambiente e do clima. A gente se encontra num período de estiagem, de muitas queimadas, que precisa, por exemplo, paralisar a aplicação desses recursos. E, muitas vezes, somos punidos ou somos diminuídos e perdemos pontos dos financiadores quando a gente não cumpre. Então, se não houver uma conexão, o entendimento da humanidade sobre o papel e sobre a necessidade de ajustar as dinâmicas de execução, de acesso desses recursos, não vamos continuar mantendo 80% como a gente sempre manteve, com recurso ou sem recurso. Então, para nós, povos indígenas, muito mais importante do que ter recursos financeiros nas nossas contas, nos nossos mecanismos de financiamento, ou seja, fundos, outros mecanismos, há uma necessidade de uma sensibilização da humanidade sobre a importância que temos para termos uma resposta efetiva. Então, concluo aqui a minha fala sobre essa chamada de uma reflexão, de um acesso justo, equilibrado e numa dimensão que é necessário de fato. E sem nós, povos indígenas, a gente tem uma grande realidade de ter esse mundo em colapso bem próximo. E para isso, a resposta somos nós. Os riscos são muito altos, de fato. é muito importante. É muito importante. Mirna. Mirna Caim. Eu quero apresentar. É presidente do nosso Conselho de Administração e ela está aqui para nos dizer qual tem sido a sua experiência, Mirna. vocês que receberam financiamento, direcionaram esse financiamento, assessoraram muitos fundos, até os fundos multilaterais. Durante os anos, você tem feito isso continuamente. Então, agora, qual a sua reflexão para atingir e para satisfazer esse compromisso, especialmente com as promessas que foram mencionadas? Obrigada, Nonet. Quando nós esperamos um pledge maior, em primeiro lugar, e nós precisamos desta pledge para cobrir outros ecossistemas, não só a floresta. Eu moro na costa leste da Licarágua e tudo o que acontece na floresta impacta a nossa comunidade e a comunidade que mora na costa. Nós temos visto todos os impactos do que tem acontecido no Ártico e como isso tem afetado o nosso ecossistema. Portanto, se realmente quisermos mudar coisas aqui no mundo, temos que ter uma pledge de uma ideia bem maior que possa abranger não só o sistema meio ambiente da floresta, mas outros ecossistemas. E o segundo é tal menos 2% diretamente, tem que ser ao menos 20%, desculpa, talvez tenha que ser até mais quando eu escuto a minha irmã aqui falando, nós somos os fundos, nós somos os que estão realmente fazendo coisas, estão se desenvolvendo, nós precisamos que esta pledge especifique isso. eu acredito eu acredito que tem, que existem mudanças na filantropia, nós encontramos filantropistas que realmente respeitam os direitos dos indígenas e que entendem que se tiverem que apoiá-los é necessário encontrar fontes que possam oferecer esses requerimentos e que possam ter confiança neles. Se nós temos biodiversidade, como é que não podemos ter confiança neles? Eu acredito também que existem várias mudanças importantes em algumas bilaterais, eu tenho estado em contato com alguns deles durante os últimos 15 anos e nós estamos, eu digo nós, estamos tentando, porque eu faço parte do Comitê Sterling, nós estamos mudando a maneira como é direcionada nas áreas rurais a pobreza com a polícia de que as indígenas tenham que respeitar a parte de determinação, autodeterminação protegendo os direitos dos indígenas e em segundo lugar, trocar muito, mudar muito dessas apólices em como os procedimentos, por exemplo, contratar espertas indígenas, processo de avaliação e monitorização e também queremos criar uma facilidade específica para poder apoiar as pessoas em outros, as pessoas indígenas, o grupo indígena em outros projetos também e essa seja também gerenciada por outras organizações indígenas em três regiões mundiais multilateral não querem dar-nos diretamente, nós também estamos criando outros mecanismos nessas instituições nas quais podem conseguir os recursos que possam complementar também e nós sabemos que não queremos só recursos pequenos, queremos maiores recursos para poder mudar isso, é por isso que a pólice e os procedimentos e, por exemplo, temos ótimos exemplos temos algum de mecanismos por exemplo que possam ser abertos na América Latina, no Peru, em outros países que possam mostrar evidência que as pessoas o grupo indígena pode realmente gerenciar isso se eles tiverem acesso e é isso que eu gostaria de falar obrigado obrigada isso é possível então e quanto é o suficiente quanto é o suficiente eu não quero dizer o valor porque o Darren falou 5.4 trilhões que são necessários mas se nós dissermos 2 bilhões é muito pouco é muito pouco eu acho que nós temos que pensar e temos que tentar advogar tentar defender maiores recursos especialmente se nós quisermos que alguns vão para o governo outros para alguns assuntos intermediários e alguns também que vão para os fundos indígenas nós precisamos de mais fundos 30% meu Deus esse é o nosso desafio 20% de idadez é isso que nós gostaríamos de medir eu gostaria de mudar para Kim Aran que é uma uma profunda amiga que é uma funda amizade temos que é co-founder do Lapa do Indigenous Lifehood and Partners Kim Aran apesar de todas essas dificuldades em conseguir os fundos dessa terra de indígenas tem consistentemente perseguido essa constituição mostrando o que estamos buscando o que foi criado em COP15 no UNCCC e o mecanismo que está apoiando isso é o Green Climate Fund eu gostaria de perguntar de todos esses anos que você tem seguido o Green Climate Fund quais são as suas reflexões e neste contexto de compromisso com a ação você gostaria de levantar que conseguiremos todos juntos direcionar essas fontes obrigado Ananete bom dia a todos nós é difícil falar depois desses palestrantes tão distinguidos mas como estou com o microfone e represento a voz masculina aqui nessa sede eu tenho que falar de alguma maneira eu tive a chance de estar seguindo o Green Climate Fund que é supostamente o fundo para esse assunto e eu acredito que para mim o que eu aprendi que nós pensamos em modelos bem sucedidos neste nível de finanças multilaterais deveria ser realmente baseado em fatos e realidades um dos fatos é que nós precisamos da natureza dos indígenas em muitas formas por exemplo o número um seria o landscape o quão rico é o paisagismo landscape o landscape e as comunidades eles têm as mais baixas por índice de carbono e pagam o mais alto para a mudança do clima e as outras realidades é que eles não são apenas vítimas nesse sistema de prática deles eles têm sido pioneiros em estratégias de adaptação e sustentando essa diversidade dentro deste meio e outro fato de exclusão que desse fato é um fato que está sendo bem estabelecido é que mesmo com a IPCC mesmo com a realidade é que nós aceitamos os direitos no agreement de Paris e nós aceitamos em muitas frentes dentro do NFCC que essa participação deles aceitamos que é crítico para as ações de informar a intervenção do meio ambiente e clima nós temos um sistema de informação que também é groundproofing com impactos do clima eu tenho que falar que NUTCH não é só sobre carbono é também sobre benefícios de carbono mas até que ponto essas realidades podem informar a arquitetura financeira que nós temos experiência um outro fato é que essas terras estão sendo experimentos de carbon market de projetos e nós estamos aprendendo o impacto que se está tendo quando as comunidades estão sendo beneficiadas no mínimo com isso uma coisa que eu aprendi com o fundo climático que não é suficiente ter ter cometimentos políticos com os indígenas dentro desse mecanismo não é para para embelezar o texto de documento dentro das línguas indígenas a ideia é de autodeterminação que é refletido nas decisões e também no acesso aos fundos uma das coisas que eu acredito que temos que fazer nós precisamos ir além do reconhecimento e eu já falei antes deixa eu me repetir permitam-me repetir que quando eles precisam de finanças de acesso eles precisam também de apoio e não paramos por ali temos que continuar além disso para conseguir esses recursos temos que ir além de country Yoshi e aprovar a realidade que isso é um resultado entre o governo e os indígenas e nós temos que ir além de complicações proibitivas regimentais e todas essas aspirações que tiram todas essas modalidades proibitivas e eu vejo que dentro disso nós temos que continuar o approach não é só para landscapes eles estão em florestas eles estão nas montanhas eles estão nos áticos eles estão nas costas eles têm que menos tempo para que consigam em pouco tempo acessar finanças e acessar esses projetos por exemplo isso é um projeto muito demorado nós temos que ir além dos grants para poder perpetualmente receber grants que possam realmente desenvolver porque isso não acontece e não tem que ser sempre com mediadores cuidando nós temos que além de tudo isso desses arranjos para as pessoas indígenas poderem os povos indígenas conseguirem não só receber uma voz mais eficaz dentro desse fundo tem uma aspiração de polícia com acesso direto que que mantém até hoje essas discussões então ainda é sido análise de como por exemplo como que esses instrumentos acessam as pessoas o Green Climate Fund impacta o povo indígena e cada vez mais com uma janela um acesso apoiando eles são e vão continuar ser impactados por intervenção de finanças multilaterais e é isso que os indígenas tem que ser o centro do acesso desses recursos financeiros muito obrigada 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 é importante também a gente entender que Guimarães está no impacto no no conselho do Green Climate Fund e isso chega para nós e chega também até Stephanie obrigada Stephanie nós continuamos prosseguiremos com os nossos parceiros nessa grande ambição neste desenvolvimento multilateral de pessoas com regras de comunicação no fundo de eu escuto falar e vocês também que os nossos corações estão assim estão procurando essa chamada o que que vocês gostariam de responder com com relação a todos os desafios que os governos mostram demonstram dentro desse do climate nessa clima nessa nessa grande ambição que temos agora obrigado no net e obrigado Kim por essas remarcações tão emocionais eu também estou com o portfólio de CES tem algumas antes disso queria dar um respeitar alguns dos indígenas que estão aqui hoje levantar reconhecer a proteção que eles têm chamado a gente eu tenho grandes notas corporativas mas quero falar um pouquinho mais do meu coração se tudo bem um ano atrás o executivo direto do ele prometeu na ONG do ano passado que o GCF que em 2.500 era um mecanismo financeiro de 400 milhões e o nosso trabalho a permitir que os países desenvolvidos possam investir e nesses outros países nós temos perdão não conseguiu ouvir e temos 15 bilhões 15 milhões e eu senti muito dinheiro mas é uma gota no oceano eu acredito que se eu estiver falando sinceramente o GCF teve uma cultura da história que nem sempre demonstrou quando fizemos tudo com tanta complexidade mas na semana passada nós sentimos que a organização tem sido reestruturada e com relação às transações o que tem realmente mudado o approach às vezes como estão lidando com isso estamos mudando também com relação não só de indivíduos mas também outras ações que dentro das ações de pessoas indígenas nós estamos reestruturando as ações um processo super difícil muito difícil com entidades de processamento difícil até que nós conseguimos desempacotar isso e trazer um novo um conselho esse ano nós dentro da ONG trouxemos também a emergência do clima nós não podemos esperar dois ou três anos para esperar uma nota de novo temos que fazer isso em seis semanas então como uma organização se você vier até nós com uma ideia nós iremos dar uma sim ou não dentro de seis semanas com um conceito de aceito aceitação ou não nós iremos fazer isso em nove meses tem um compromisso enorme promessas que estamos fazendo e uma grande importante o que é muito importante isso eu entendo que está indo além da reconhecimento isso nós entendemos que como um placebo ação de placebo eu acredito que eles estão muito comprometidos meu pai a relação à polícia as políticas e entidades diretas e por favor entendam que não significa que o ministro de finanças e sim grupos de comunidade que estão conseguindo com entidades muito obrigado obrigado 6 e 9 6 e 9 vamos lembrar disso e nós todos podemos contribuir todos nós vocês podem ver que isso não é apenas um é uma maneira de pensar comum é um pensamento comum muito obrigado por estarem aqui a Sil ele é do Enable do World Bank e está liderando o Enable explique para nós ele é de Kyrgyzstan ela é de Kyrgyzstan e de uma comunidade indígena de lá é importante que nós possamos escutar a voz do World Bank dentro do contexto desta parte ambiciosa e não que seja com relação ao que perguntando o que se pode ser feito mas sim as reflexões dos nossos corações que é muito importante para podermos entender que somos todos afetados estamos sendo afetados por tudo isso então agora Olá bom dia a todos que estão conosco via internet aqui em pessoa e é o painel e é lindo ver vocês aqui e ouvir essas aspirações e esse apelo às nossas instituições eu queria não de forma defensiva mas lembrá-los que o Banco Mundial é um banco uma organização de desenvolvimento que tem uma missão para reduzir a pobreza e criar um planeta mais sustentável e hoje em dia essa missão aumentou ainda mais mas ainda enfim em última análise somos uma instituição de empréstimo continuamos emprestando a todos nossos membros são 189 países e é deles que obtemos os nossos recursos financeiros através do repagamento dos empréstimos alavancamos dinheiro nos mercados financeiros e através de contribuições dos nossos membros mas quero reconhecer ao mesmo tempo que o Banco Mundial foi um dos pioneiros de oferecer acesso direto para os povos dirígenas através dos nossos trust funds um trust fund é talvez nosso principal instrumento para oferecer subsídios ou concessões não necessariamente aos governos membros da nossa instituição mas também para organizações não governamentais eu vejo muitos de vocês que foram parte do nosso trust fund da floresta que iniciou em 2010 eu quero destacar que este trust fund foi estabelecido por 17 países doadores filantropias privadas e organizações da sociedade civil para fazer um piloto e de 2000 a 19 desde 2019 tem sido um caminho lento mas temos feito empréstimos através de empréstimos de programas de capacitação muitos dos dos nossos das pessoas que participaram desses programas estão aqui não é só uma questão de produzir de oferecer recursos financeiros mas também abrir o espaço onde decisões são tomadas a nível local regional internacional sobre como o financiamento climático deve ser usado e gerido eu também fico muito contente de saber que a Mafalda está fazendo excelente coisa na DCF ela é líder dos nossos fundos de investimento climático que é um mecanismo de subvenções é um mecanismo dedicado que já existe há mais de 14 anos e desembolsou mais de 38 milhões de dólares diretamente a essas comunidades e é um instrumento que nos ensinou muito quando iniciamos esse novo fundo com a Alemanha Enable Enable e queremos que este fundo ajuda a melhorar justamente este acesso para as comunidades indígenas para diferentes iniciativas climáticas está no início ainda mas eu espero que todas as experiências do banco através da DGM e outras nos ajudam a nos aproximar mais aos povos indígenas e às instituições e ficamos muito contentes que essa promessa continuará porque tem sido um grande começo com esse compromisso para que todos possamos trabalhar mais próximos dessas comunidades indígenas mas como todos disseram temos que melhorar e temos que aumentar obrigada há outras sessões em que vamos ouvir dos governos no espaço seguro sobre essas ambições e as esperanças sobre as promessas isso nos ajuda a ver como é palpável o Darren começou falando vamos vamos porque é uma declaração muito importante que nós queremos reconhecer conosco via internet o assessor do CEO da Global Environmental Facility eu estou vendo aqui a equipe podemos transmitir a Sônia Sabita ela está conosco via internet com 100 outros participantes neste diálogo ela é uma economista ambiental ela tem trabalhado nesse espaço faz muito tempo mais de 20 anos Sônia por favor obrigada por estar aqui conosco minha pergunta e na verdade é uma pergunta com esperança que eu faço o que que a GEF pode nos dizer como que ela pode nos orientar e como pode canalizar direcionar mais financiamento a essa esses atores que estão atuando nesse espaço da biodiversidade qual é a missão ambição que que é realista que que é novo todos estamos aqui para ajudar a realizar isso pedimos desculpas o som está a qualidade do som não está muito boa tem um eco pedimos desculpas obrigada por me incluir nessa conversa é uma honra estar aqui com vocês pedimos os intérpretes pedem desculpas não estamos conseguindo ouvir bem tem um eco temos um problema técnico pedimos desculpas não conseguimos interpretar pedimos que desligue os microfones quem tiver o microfone ligado na sala por gentileza desligue pedimos desculpas não podemos traduzir a qualidade do som não permite como estabelecidos em 1991 na véspera da cúpula do rio de janeiro somos um mecanismo financeiro pedimos desculpas novamente estamos dedicados a combater os efeitos da mudança climática temos parcerias com povos indígenas o setor privado e a sociedade civil e nossa missão está a expandir e estamos pedimos desculpas não estamos ouvindo bem e e os intervios pedem desculpas não conseguimos traduzir a qualidade do som não permite a qualidade do som é o o o o o o o o o Nossa instituição é a maior instituição e queremos melhorar nossa inclusão. Nós temos ajudado a assistência a povos indígenas desde que fomos fundados. E por que nos enfocamos nisso? Porque sabemos que povos indígenas são eficazes em proteger a floresta. E continuamos a direcionar financiamento a estes povos através de programação, inclusive com fundos onde temos metas mínimas para atingir povos indígenas. Por que é importante atingir nessa população? Este enfoque é uma maneira eficaz de impactar de forma sustentável a preservação ambiental. 36% da floresta intacta está em terras indígenas. É essencial investir nessa comunidade e também é algo que faz sentido econômico. Não estamos financiando adequadamente esses povos. Menos de 1% do financiamento global está indo para os povos indígenas. Então, nossos programas são pioneiros porque oferecemos verdadeiros recursos de dinheiro para essas comunidades. Este programa é de 25 milhões de dólares em 12 países, administrado por entidades indígenas que estão na segunda rodada. Considerando que a maioria do financiamento é entre 1 a 2 milhões de dólares, uma iniciativa de 25 milhões de dólares como segunda rodada é um apoio muito maior do que vemos normalmente. Mas claro que não é suficiente. E eu sei que os membros do seu painel disseram a mesma coisa. Essa iniciativa é direcionada pelos líderes indígenas e mostram que esta postura funciona. Resumindo, para responder a sua pergunta, eu falaria de uma forma mais positiva. Como ampliar esses fundos? Temos que incorporar uma abordagem que inclui toda a sociedade. Temos que integrar diferentes fontes de financiamento, financiamento climático, de biodiversidade, proteção marítima, todos esses fluxos de financiamento. tem que funcionar de uma forma integrada. Temos que entender que os povos indígenas não são um grupo homógeno e que diferem de um país para o outro. Temos que elevar os conselhos desses povos indígenas, não só no financiamento, mas na implementação. E temos que demonstrar fortemente o impacto sustentável deste investimento em povos indígenas. Temos que conscientizar a humanidade. E eu acho que o nosso trabalho que nós fazemos, que o Banco Mundial faz e que outras multilaterais fazem, temos que mostrar para o mundo fortemente como investir nessa população é a melhor maneira de atuar. E é a maneira, e é o caminho do futuro. Muito obrigado, Sônia. Temos 15 minutos. Há 300 pessoas online. E algumas perguntas que estão chegando a nós. Aqui temos atores, implementadores, financiadores, colaboradores, doadores. E é muito importante para nós, aqui, conversar sobre este compromisso. Nesta sessão é, na verdade, com os povos indígenas e as entidades e o sistema multilateral de financiamento. Então, o que nós podemos fazer? É a pergunta. Quais são os desafios? Como que realmente vamos entender o que precisa mudar? E o que é que precisa mudar? Voltaremos a você. Mas agora vamos abrir para a pergunta da plateia. Por favor, se identifique. Este senhor aí atrás, por favor. Por favor. Identifique-se, por favor. Vamos começar com o número 3. E vocês online, se tiverem perguntas, podem caminhar para mim. E aí podemos, talvez, aceitar uma ou duas perguntas. Por favor, fique de pé, para que todos possamos vê-lo. Eu tenho uma pergunta. Eu sou o Tior. Eu represento o EISOS. Nós somos um canal de financiamento. E minha pergunta para a Cuiaba. Parece que fontes de financiamento rápidas precisam ter, têm características de confiança e como sendo necessário, de confiança e progresso. Como mensurar isso e quais são alguns exemplos? Ângela, por favor. Quando eu falo de confiança, é que muitos desses acessos, elas têm uma dificuldade que fica intangível para os próprios mecanismos dos povos indígenas. E o próprio processo de acesso, ela é exclusiva, exclui, na verdade, a possibilidade desses mecanismos que são construídos na perspectiva e experiência dos povos indígenas. Então, é necessário mudar, inclusive, a própria forma de acesso aos mecanismos. Então, isso é relacionado também à confiança de que os nossos mecanismos têm efetividade, capacidade e a dimensão de gerir os grandes recursos. Obrigada, obrigada, obrigada. Confiança? Confiança e que os sistemas talvez não refletem sistemas que nós conhecemos bem, mas são sistemas que são confiáveis e que nossos sistemas são testemunhos disso e podem afirmar isso, que são confiáveis. Próxima pergunta. Amidak. Nick Thielson. Eu sou Lakota, do povo Lakota, das Reservas do Estado da Coda do Sul, presidente e fundador da coletiva indígena, maior fundo indígena da América do Norte Desde que nos fundamos, temos financiado mais de 100 milhões de dólares diretamente às comunidades indígenas e mais de 700 parceiros. A minha pergunta é para os financiadores nesta sala. E eu quero esclarecer, quando eu digo que somos liderados por indígenas, somos 100% liderados por indígenas. Nosso conselho é indígena. Nosso quadro, as pessoas que repassam as subvenções, os nossos capacitadores, nossos treinadores, eles são das comunidades que criaram esta coletiva. A minha pergunta e o meu desafio é para os financiadores. O que será necessário para que os financiadores abrem mão do poder de tomada de decisão e abrem mão desses recursos e direcionem, coloquem em mãos dos povos indígenas? Porque o que eu estou a ver agora na América do Norte, eu vejo o que está acontecendo a nível global também, é que nós estamos optando em priorizar fundos que não são liderados por povos indígenas. E a gente diz que é liderado por povos indígenas. Nós colocamos eles em conselhos de assessoria, enquanto que eles deveriam estar na liderança. E o que não estamos ouvindo é que, quando falamos sobre confiança, eles não acreditam nas nossas capacidades. Os financiadores não acreditam que nós somos capazes. apesar do fato de que somos alguns dos povos mais regulamentados no planeta, nós já tivemos que lidar com todo tipo de governo colonializador no mundo e todo sistema financeiro no mundo, já tivemos que lidar com esses sistemas. Então, o que será necessário para que vocês acreditem na capacidade dos povos indígenas? Porque nós temos essa confiança com as nossas comunidades. Não devemos ser usados como intermediários entre vocês e as nossas comunidades. O que precisamos é que vocês abrem mão desse poder de decisão e desses recursos para que nós possamos administrá-los nós mesmos? Obrigado. Por uma pergunta muito direta. É uma pergunta para todos nós. E eu vou perguntar para o painel, quem gostaria de responder essa pergunta? O que leva para recebermos os fundos que sejam diretamente entregues às organizações de terras indígenas? O que falta para a gente poder confiar nesse sistema que trabalhe de uma forma que a gente possa ter confiança? Maria Pia. Eu acho que essa foi uma pergunta muito importante e profunda. Eu gostaria de dizer que uma aspiração que vem como essa, vem como fatos. 80% dos multilaterais de fundos vai para o governo e também para as grandes empresas não governamentais. Mas eu acredito que leva muita responsabilidade e compromisso dentro dos multilaterais em usar esses recursos na posição que tem para realmente influenciar o sistema dos quais eles trabalham. Uma das coisas que eu percebi foi que está melhorando, está começando a ficar cada vez mais inclusivo, mas ainda temos muito que melhorar. temos que implementar dentro do governo que são os recipientes desses fundos e também as grandes empresas não governamentais, que tem que ter mais envolvido dentro dos fundos, a MPs, e ter mais dentro dessas comunidades diretamente, desde o começo. É muito importante para o, desculpa, tive um problema técnico, implementar dentro de uma maneira incrível nas comunidades. Nós temos uns exemplos, por exemplo, na América Central, o Green Climate Fund cancelou um projeto enorme por causa de uma falta de desrespeito dentro desses regulamentos e afetou todos os povos indígenas dentro desses territórios. Eu não estou dizendo que foi, que eu acho que concordo, mas é um sinal de que as coisas estão realmente mudando e tendo mais compromisso mais forte de direitos internacionais e humanos. Para mim é muito importante que eles possam usar esses recursos para impunidade nessa posição. Se vocês falarem, por exemplo, da minha região, que é a América Latina, nós descobrimos que 85% dos casos de morte, de assassina de terra e meio ambiente, vem nessa região, o que significa que o Fundo Climático de Conservação não está em asilo. Nós temos que conectar as coisas, não podemos continuar improvisando e dando recursos quando uma coisa está acontecendo dentro desse campo de uma maneira tão negativa. Para mim é importante, dentro de uma perspectiva dessa região, da morte desses fundos que 43% dessas pessoas são indígenas e 12% são mulheres indígenas. Isso não é... Nós podemos continuar financiando com esses fundos, mas não só dos pontos de vista financeiro, mas também dos direitos humanos. nós precisamos de estruturas que mudem, precisamos realmente de coragem para poder verificar que nós conseguimos mudar isso, que se nós conseguimos o respeito e o impacto, não só para os indígenas, mas nós todos como seres humanos. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Alguém mais? Mina? Você quer vir? Depois eu vou para o questionário. Eu queria falar que 80% desses fundos vão lá diretamente, o que significa que nos últimos seis anos, nós tivemos dentro do Conselho... Para isso acontecer, nós temos que ter mais membros dentro do Conselho que sejam indígenas também, que respondam aos povos indígenas, que com certeza tem que ser 100% dirigidos por indígenas. E a facilidade, incluindo os membros do Conselho, que definam indicadores que possam medir cada operação para ter certeza de que está indo para organizações indígenas. E também para mudar essas áreas intermediárias e discutir o que vai conseguir mudar dentro da capacidade de desenvolvimento da organização para poder receber esses fundos. o que nós precisamos é estar no Conselho, mudar procedimentos. E também, realmente, até... Eu vejo o Ruka e me lembro que todas as relações entre as 10 anos de facilidade e o AMAN, por causa da pressão de multilaterais para conseguir ir por todas essas operações que não representam sempre o que o povo indígena está fazendo... Realmente, não... É preciso a coragem, a coragem de mudar, mas você só consegue mudar se você estiver nas estruturas, não mudando apenas com... Eles não acreditam mais em advais. O diálogo, o diálogo... Quantos anos... 17 anos em fund... O World Bank... Quantos anos temos gerações que estão tentando mudar esse procedimento e tentando estar na mesma mesa. E é isso que nós queremos, o que é preciso. Nós temos que desenvolver... O que diz o Peter Seleman, ele está aqui. E como é que a gente consegue gerir... Desenvolver essa passabilidade das pessoas... Um dos mais jovens que possam se tornar CEO das fundações deles. Nós precisamos mais de pessoas indígenas no Conselho e precisamos continuar a educar filantropia em multilateral. E disso, precisamos de muitos recursos para conseguirmos trabalhar juntos. Obrigada, Mina. Ruka. Agora que estamos todos aqui, tínhamos... Tínhamos todos esses regulamentos, esses procedimentos, e a gente ficava sempre assustado. Parecia um pesadelo. Mas agora as outras facilidades... Minhas amigas suavam. Até só já ouvi falar do Terra Facility... Da facilidade da Terra. Mas eu concordo com o meu irmão ali do India Collective. Nós precisamos parar a desapropriação dos indígenas. E eu diria não para 2.0 da promessa de compromisso. Se você não corrigir o que tem sido feito errado até agora, o erro que tem sido feito, porque quanto mais dinheiros ou fundos você colocar, mais você está indo contra o povo indígena. Porque quanto mais dinheiro... Perdão, não entendi a última frase. E eu fico assustada quando a gente pensa em 60 semanas. Isso é muito perigoso para nós. Porque nos últimos três meses, eu escutei duas reclamações de misappropriation, dos diamantes que foi ofertado. E eu acredito que nós temos que corrigir muitas coisas, colocar as coisas no lugar. Safeguards. E também não tem que ser voluntários, porque é uma obrigação do governo, de todos os direitos humanos. E já é estar nos tratados das normas de direitos humanos e não podemos deixá-los acharem que isso não é obrigação. É isso que está acontecendo agora. Nas safeguards do mercado de carbono. Por exemplo, em Indonésia, tem cada vez mais enfraquecido, tem sido enfraquecido o povo indígena, o sistema de governo, definindo as regras de uma sociedade, de misinformações. e as safeguards. São as normas, deveria ser obrigação, não ser voluntariamente. Eu concordo com a Mina, mas também eu discordo, a não ser que nós colocamos isso realmente no lugar. O que está acontecendo atualmente é que a nossa política da mitigação de mudança de clima na Indonésia, energia de carbono para o povo indígena, de florestamento, mas o carbono, ele pertence ao Estado. E nós vamos apenas receber os benefícios. essas apropriações dos povos indígenas usando a identidade e na cereja do bolo ou do creme. Vamos fazer do inteligência. Se você ouviu o seu nome, chama a gente e pergunte para a gente. E nós temos dados, se realmente nós demos, se concedemos ou não. Muito obrigada. É ótima a orientação. Então, vamos chamar e confirmar. Muito importante. Obrigada. Nonete, responde. Atrás de você. Isso é muito importante, muito sério o que você falou, que não podemos qualificar qualidade pela rapidez. Temos que fazer dois. Se tivermos que responder à emergência climática, eu acredito que temos que, que as alfa-guardas têm que ser consideradas seriamente. E nós cancelamos alguns projetos, porque não achamos que os estándares estavam sendo levados em consideração. E estamos levando cada vez mais seriamente esse processo dos mecanismos de independência e integridade. Estou muito contente em poder levar isso de volta para eles. Obrigada. Muito obrigada. Desculpa, não vi. Estava aqui desse lado. Nós temos que olhar o nosso horário. Quantos mais minutos eu tenho? Zero? Minutos? Dez. Ok. Obrigada. Ok. Eu vejo uma pessoa daqui, a Tânia, um ali no canto, do Health Environment. Quem mais? Levante. Eu vi uma mão levantada, Brigitte. Três. Ok. Vamos começar com Tânia. Obrigada. Eu gostaria de agradecer, particularmente, a questão de Nick, de Indian. e, em resposta a isso, eu gostaria de fazer um convite aos doadores e filantropristas que estão nessa sala, realmente questionar nosso relacionamento com poder e fundos de dinheiro e começar a perguntar para os parceiros e a LPSC da comunidade para provar como eles estão medindo esse impacto para tirar dos nossos trabalhos e nossas cadeiras para entender e criar, construir relações com os nossos parceiros para ver o impacto realmente de fato e ver as maneiras que eles podem apoiar realmente e mudar isso. Ao invés de provar para nós, pedimos que cheguemos no meio caminho e gostaria de pôr essas questões aos doadores que estão nessa sala. Obrigada, Tânia. Vamos encontrar, vamos fazer um compromisso, né? Vamos... vamos negociar pelos dois lados. Muito obrigada, dona Mirna, todos que estão aqui. É importante que esses 5 pontos trillions e quando nós buscamos as carbodinâmicas para buscar soluções das comunidades indígenas da Indonésia, por exemplo, nos últimos cinco anos, eles foram... só subiram 12% no Brasil. Nós projetamos 300 retornos de investimentos só em carvão, em carvão. Olhando dentro da biodiversidade, de como uma comunidade melhora, como é que a gente muda isso com relação aos beneficiários, realmente, sejam os indígenas. Nós estamos atrás dos fundos, né? Tentando conseguir com solidariedade as comunidades indígenas e o que nós deveríamos estar realmente batendo na porta como é que a gente pode ajudar vocês e apoiá-los e honrar isso dentro de tanta... com falta de segurança, com violência e realmente proteger as comunidades para quais nós estamos trabalhando. Obrigada por essa conversa, esse assunto é muito importante, é muito necessário. Obrigada por esses fatos, vamos realmente utilizar esses fatos que nós conseguimos alcançar. Gente, outras férias de fatos? Onde está o microfone? Ah, sim, obrigada, Nonete. Eu sou Brigitte de Xerapa, você achou que nós conseguimos medir e realmente encontrar essas promessas e aspirações se estamos alcançando todas as mudanças que queremos alcançar, olhando no passado, pelo passado não conseguimos, temos evidência onde é que os fundos estão indo, mas não recebemos, não sabemos onde os fundos foram, mas não tivemos resultados. Então, com o esforço coletivo, agora estamos com o Paris Roadmap para tracear nossos fundos e um esforço coletivo de uma maneira de parâmetros muito simples de como atrair esses fundos de povo indígena e como calcular esses valores e o que vem direto ou indiretamente em ser discutido dentro desse fundo dentro das comunidades de território globais é muito importante também instituições grandes como o DCF, DF e outras consideradas em comparar esses padrões e um trabalho sólido incluindo desculpa, não ouviu, outros que estão envolvidos nesse processo e que espero que daqui para frente nós temos medidas corretas para continuar isso. Muito obrigada. Muito obrigada. As 300 pessoas que estão online têm algumas das perguntas que vieram de vocês. Como é que pode Nature financiar os local actos nesse meio tempo? Nós não precisamos de soluções interímicas. Não precisamos de soluções interímicas. Nós estamos falando de parenting diretamente dos locais. Isso está sendo discutido aqui com os nossos palestrantes. Eu espero que essa pergunta seja suficiente e satisfatória para quem está perguntando. Outras perguntas? Nós ainda temos provavelmente quatro minutos. Sim. Obrigada. Eu acho que isso é muito importante. Essa discussão. Desde que o Kimmeran levantou e o Dr. Mina falou a importância de que nós trabalhemos todos juntos e temos que trabalhar em parceria. Temos que formar esse serviço como a gente vai conseguir como medida vai medir os resultados e também dentro do mercado de carbono eu acredito que o mercado de carbono acontece e estão acontecendo os trades estão acontecendo querendo ou não e muitas vezes pode fazer trazer problemas para algumas comunidades comunidades e também as salvaguardas tem que ser mais externas e também tem que ser dentro de desenhadas e gerenciadas por umas comunidades pelas comunidades e tem que responder as necessidades dessas comunidades e nós temos que falar mais juntos e discutir todos esses desafios e levantar consciência e capacidade de comunidade que possa se proteger desses cowboys de carbono que o Kimaron falou mencionou que e realmente conseguir requerer esses carbon de uma maneira que seja nacionalizada dentro do governo com a parceria e também um compromisso que esteja que estejamos todos trabalhando muito juntos obrigada parcerias eu gostaria de falar para cada panelista que falasse uma frase em resposta a essa desafio ação fizesse um compromisso para que isso aconteça que nós estejamos na ação e que 20% que seja possível ok então é uma pergunta eu vou agora de volta para Maria Pia e levo a pergunta é possível é claro que é possível claro é claro 20% e além isso é possível é necessário e é realmente um compromisso uma promessa para conseguirmos para a COP20 que devemos trabalhar e também é possível porque nós estamos falando de muitos muito dinheiro realmente quando quando alguém me perguntou você precisa mais dinheiro claro mas na verdade não é mais money é mais efetivo é a maneira que chega esse dinheiro nos territórios a maneira que usamos diretamente onde é necessário onde se precisa sim mais mais dinheiro mas como de uma maneira de intencional de fazer um impacto intencional onde essas pessoas as comunidades locais indígenas estão os jardins das florestas dentro da que seja na frente de assassinatos e criminalizações sim é possível obrigada Angela desculpa Maria Pia I'm sorry Maria Pia se somos capazes de preservar 80% da biodiversidade na sua complexidade por que que não temos capacidade de gerir 80% dos fundos globais para continuar preservando mais eu acho que esse é um ponto central que foi provocado pelo meu irmão que ele fez uma grande pergunta o que que falta para que nós tenhamos a confiança para podermos de fato gerir e mostrar que temos a capacidade de manter gerir equilibrar os recursos que são destinados a isso me parece meu irmão que falta descolonizar a mente o sentimento dos financiadores para que eles possam sentir o que sentimos com a conexão com o território falta descolonizar sobre as suas responsabilidades e deixarem de terceirizar a sua responsabilidade de salvar essa humanidade a partir do reconhecimento e da importância dos povos indígenas para a humanidade e da importância o que a comunidade pode trazer para a humanidade para essa conversa com relação aos filantropistas. Filantropias. Qual é o valor de recursos que nós podemos ter? Nós temos que complementar o que já estamos fazendo. Nós estamos protegendo os territórios. A biodiversidade, nós estamos aplicando os nossos sistemas de tradições, estamos usando os nossos trajetórios. Os nossos senhores estão passando a geração da mãe terra. Nós já estamos fazendo isso. Nós estamos mudando. Quando eu falo sobre diálogo, é apenas criar espaços como esses, onde vocês possam escutar mais a gente. E se vocês apenas escutarem e não trouxerem recursos, então não estamos não, e verão mudanças. nós precisamos de vocês para começarem a influenciar outras pessoas. Outras eu sei que muitos de vocês aqui nesse salão eu sei que vocês gostam da gente, isso é muito importante, mas estamos falando de recursos, porque não podemos mudar as coisas. Eu falo, nós falamos a mesma coisa que falamos aos governos. Não definam políticas sem dinheiro. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Esse é o meu minuto. Sim, Kimara. Sim, Kimara. Sim. Amor sem ação é vazio. Sim, 20% e além é possível, mas só se nossos amigos, nossos financiadores são honestos e corajosos o suficiente para reconhecer os fatos. Os fatos que os povos indígenas representam o futuro no que se disse a respeito às soluções. O fato que representam, são eles quem estão sofrendo os impactos negativos. Se tem a ver com soluções, nós temos as soluções. Se tem a ver com a melhor resposta, também somos nós. Mas não é só fazer o bem dando dinheiro, mas também é evitar os prejuízos. Precisamos esses recursos para salvaguardar não é só por marcar uma caixinha. Vamos usar esses financiamentos para fazer o bem e para evitar prejuízo. prejuízo. Temos uma palavra em australiano dito, que significa eu concordo com tudo que veio antes e não tenho nada a acrescentar. Temos seis semanas antes da COP. Significa que temos muito trabalho a fazer juntos e nós queremos estar ao seu lado pedindo um financiamento generoso e adequado. E esperamos que vocês traigam projetos válidos para nós e depois pedem, exigem que nós prestemos contas. concordo. É apenas o início, mas é empolgante ouvir que tem muitas novas coisas acontecendo para o bem e por parte das multilaterais, mas precisamos desenvolver nossos procedimentos internos para satisfazer os requisitos e as necessidades dos povos indígenas. Espero que é apenas o início das nossas discussões. Sônia, ou ela está conosco ainda, Sônia? Estamos... Bem, agora vamos ouvir os governos que vão nos dizer onde, em que caminho estamos indo. muito obrigada. Eu quero reconhecer a presença de todos. Isto é uma afirmação da intenção que haverá recursos financeiros até COP30 e que vamos ter que trabalhar arduamente nesse meio tempo e temos que entender que é, vem com condições, que é direto e que é essa ambição. E não há problema ser ambicioso. então, obrigada a todos. Tudo bem. Todos, nós precisamos esclarecer... É... É...